Índio Bombado Emo Começamos bem já Eu esqueci minha intro Não é da sua opinião, chupo minha mão Não é da sua conta Pega na minha manga E agora estamos aqui com preto E marrom E aí pessoal, chupo minha roupa E marrom Será que é intro do craft post Com toda certeza É da Disney Ah cara Tem que pegar um cristal Ah é que agora tem mulheres e zumbis Que me mandam Começou bem já Começou bem já Cara Temos um zumbi Me saqueando A criança careca Mano é muito bom E sabe o que é pior Eu achei esse clipe E ele realmente passa shampoo no cabelo Agora que cabelo E eu andando na parede Tá bom não Agora tem que ter progresso Mas tem que ter progresso Não tem que ter progresso Mas tem que ter progresso Não tem que ter progresso Se você... Não tem que ter progresso esse dali é intro, você viu a intro? não dá uma procurada ali no canal pra você ver maçã drip olha, olha, olha a maçã ficou ché você pergunta como? simples essas quatro do meu papo não existe queen não existe rainha tudo a rainha some, rainha Elizabeth a rainha dele liga até será que ele fala isso mesmo no filme? trancado, trancado também olha, a placa é levei uma facada ali do it? é o Mario o que vocês acharam do trailer do Mario? do Mario? do Mario não achei fofo tem o tem o Pabllo Rey é a primeira vez que eu falo assim ó muito bom dublagem BR eu tenho o Pabllo Rey tem o Pabllo, ah tem o Pabllo Rey dar não é fácil beliveana morre badia, piranha cadava que eu vi? que porra é? é uma mulher você tá chamando ela de badia você sabe que ela pode ser a mãe cara, finge que você é uma criança tá normal então faça história ei mano, tu é hétero? não, sai fora ih tá duro ih, ele não é hétero ih, sai fora vocês que ficam com essa putaria aí nada a ver eu explicando pro diretor porque parte porque parte no menino que me chamam de hétero eles você é gay mano? eu sou o Pabllo Rey eu vou te ensinar a receita dos hambúrgueres congelados não roda é cachorro quente congelado vamos lá eita pô cadê tua puberdade Pedro? como assim é o meu puberdade? cadê tua puberdade Pedro? cara, o Ramon tá participando muito desse vídeo tá, mas e a tua puberdade? que isso? tua puberdade ó, eu achei um binga eu achei? ah, eu já tinha achado isso aqui no episódio passado só que eu não salvei ei, tem um comentário tão enfadonho que a Stephanie fez que eu tive que abaixar o aplicativo pra editar ela falou um negócio meio pesado lá que depois eu falo pra vocês o que? não pode falar no vídeo? não, não pode falar no vídeo que foi muito pesado porque envolve uma pessoa que a gente conhece o Caio? não o Caio, o Ivã o Ivã? o pão pão bão bão não cara eu não fico esse é o que? esse é o que? minha mente agora balaclaco cara, pior que eu tava essa é minha mente, cara por incrível que pareça isso que eu ia falar eu tava deprimido hoje de manhã toda e a cabeça tava cheio de poço não consigo nem ficar triste agora ela está vazia eu quero por que eu posso colocar semana inteira? que música é essa? eu não faltei semana inteira? não, quase semana inteira eu não faltei oxe, eu só faltei ontem e hoje é, seu filho da não, nunca Cala Boca Ramon esse episódio Cala Boca Ramon peraí, agora tem o título caso não tenha meu irmão, você melhor me dizer onde você teve é eu não sei pô tê ouvir esse som? Ah, nossa Tá, ele tava bebendo uma privada, galera Ô, mano Como é o nome desse coisa aí? Lewis Carden Eu assisti todo Fiquei feliz Pô, pelo menos eu tô falando um pouco Nesse vídeo, mas já o Ramon Não Eu fiz uma cirurgia, velho Aham, mentiroso do carvalho Fiz uma cirurgia do carvalho Não, pera Eu acho que eu me empolguei à toa Por quê? Porque eu achei que era Coisa pro meu Cara, eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Que ela é explosiva E eu vou procurando Eu não sei Eu falo em inglês Como é que é a musiquinha? Eu não me lembro a musiquinha Mas é a musiquinha do Chopper Que eu me esqueci Bocura Chopper Tani, tani, chopper Itachi Tani, tani, tani Morre, Vadia Vadia Vadia, sua mãe, sua piru Caralho Oxi Oxi Ô, esse vídeo é muito triste Aqui, ó Esse aqui Oxi 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 Disca Ó, esse vídeo Ó, uma placa com parafuso na parede Que que eu vou fazer pra tirar o parafuso Usa um pé de carro Galera, usa Usa um pé de carro Ou usa um martelo A faca Ou usa um martelo Cara, a faca dá Eu usaria na vida real uma faca Eu usaria sua mãe Vai cara, é faca na vida real, dá? Oi, esse vídeo é muito triste, ó Ó, traz muita troca Caralho, velho Não dá pra usar faca Que pintura Não dá pra usar faca, sabe pra quê? Matou um boiaco Já tentou usar o fã Que cano? Eu já tentei usar o cano Mas o cano não dá pra essas coisas Pinis? Pinis? Cock Dick Milk Penis? Ele falou milk penis? Não Ele falou que esse foi o primeiro leite Que não foi produzido por uma vaca Foi produzido por esses 2K Milk Meu Deus O que é? O que é? Já passou andar o fã inteiro? O que é? Já não é escola mais É, agora é igreja É hospital Já passei da igreja também Nossa senhora Tá muito The Flash Nossa The Flash 285 episódios Um, dois, três Tá, só falta um Tu já andou o fã inteiro? Não, tô andando agora Não é que tu consegue achar uma chave? Não, uma chave? Pra que uma chave? Uma chave de fenda? Tchau 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 Não sei Porque eu quero Me pagaram pra isso Quem disse que você quer ficar triste? Eu É, mas você não é você Porque agora você sou eu Trocamos o seu corpo Então pessoal, agora eu sou o Kelvin E vamos começar mais uma série aqui no canal Não, se você questionou A primeira vez é Silent Hill 2 Tchau Da verdade mesmo Tô com uma vando Tirei a cadeira na parede Eu consegui sangue Concequei sangue Tu conseguiu sangue? O que eu falei? Eu consegui sangue? Ai, supai Eu acho que eu vou enfiar ele no novo Carra esse aqui é barulho de maquina, né? Maquina de lavar Acho que sim É, maquina de mulher É Eu fiz essa... Ó, eu nem precisei fazer essa piada. A primeira zumbi mulher que eu matei tava do lado de uma lavanderia. E aí? E aí? Já sabemos. Não fui eu. A piada já tava pronta. E ainda tinha um... O do mesmo já vem pronta. E ainda tinha o Twitter do meu lado. É o Stefan. Porra isso. Eu tava vendo isso. Tipo, a mulher falando que ela é lésbica. E a outra falando que é episexual. E o cara falando que é gay. Depois do nada... I'm a gummy bear. Bota uma laca cortada. Oxi! A foto de um cara fazendo um peixe. Depois do nada, um cara... Um gato e uma pessoa se beijando. Um gato? Aham! Um gato! Esse exorci... Olha lá, todo! Música dos be... Gente, corre! É que as meninas foi pra um lugar muito... Não tem o lugar desse mapa. De novo. Eu não tenho o lugar desse mapa! Revolto! Ah, meu Deus! Uma parede, uma escada. Parece até a escola de um baú. Ah, não. Isso aqui é um hospital. Mas não tem hospital em boa. Vocês já pararam pra pensar nisso? Sim. Que nossa cidade é tão pobre que não tem um hospital. Sim, por isso que... Ah, tem um postinho, mas não é um hospital. É um posto. Um posto de saúde. Ó. Porque eu não evoluiu nada. Ó, ó, vamos lá. Se a gente falar... Tchau, tchau! Eu não assisti a ter boiolas. Tem que assistir a ter boiolas. Tem guys. Não é um furry. Não. Hoje passando no contact force, por acaso? Isso é meu trabalho. Cara, eu me assustei. Tá? Mas você já virou um furry um dia. Eu sou um furry. Calma! Não pode chamar porque ela deve ter mil inscritos. Muito provavelmente vai demorar mil anos, mas... Não pode. Pô! Cosmo... O que o Cosmo falou? Cosmo e o... Tipo... O... O Jimmy... Fingiu de mulher. Cosmo, me ajuda. Depois... Depois ele... Calma a boca, eu tô menina. Tô nem brincando, isso é... Pior que tem... Eu postei no status, um que ele fala... No status, não. No insta. Um que ele fala bem assim. Esqueci como ele fala. Porra, é. Fur. Cara. Que? Qual que é o seu problema com furgers, cara? Ué, Caio ensinou a odiar furgers. E eu... Tá, mas o que os furgers fizeram pra você, cara? São feios. Cara, eu sou lindão como furgers. Trancado. Tu já não é mais... É, pelo menos tu ganhou um pondinho de beleza, né? É, sua vida não foi. É, sua vida não foi pra me ganhar perdido. Porque eu vou matar os caras. O que eu vou matar os caras? Você já prestou atenção no que ele fala? Sim. Obama, sanduíche. Cara. Ih, no cantinho. Muito bem. É, Chor. Tá, de novo. Me passa um episódio e a gente já vai ver as coisas. Porque eu não quero mais perder tempo nessa porcaria dessa série. Ó. Ó, isso é bom. Isso. Ó, você viu que os BTS vão pro exército? Sim. O que você acha sobre isso, cara? Eu sabia disso há muito tempo. Você acha disso, cara? Eu acho disso. Eu acho que vão montar um palco. Cala a boca. Eu acho que eles vão morrer. Cala a boca. Cala a boca. Eu vou... Mano, não, vai sério. E se os BTS morrer? Se o Jimin morrer? Se algum deles morrer, cara? Como que vai ser? O Insta viram... Tem Bíblia 2? O que é isso, cara? O Insta vira uma guerra. Virou depressão profunda. Sim. As meninas tudo se matando. Não, Jimin. Isso é bem. Ó. Foda. Isso é bom. Ó, mas... Que porra. Olha aqui, ó. Isso é um tentáculo, velho. Jantar em família. Deus, isso é um tentáculo. É um tentáculo, mas eu não sei o que eu faço com esse tentáculo. Tá com uma arma. Não, ó. Coloquei no cu. Será que é o sangue? Será que é o sass? Por que que eu... Isso é um tentáculo? Isso é literal um tentáculo. Cara... Mata, esfira lá. Eu não mato o tentáculo. Mas por que eu não me agacho? Ramon, você espera muito pra... O Ramon espera muito pra um jogo de 1999. Quantos episódios?